Alba Meian, grande roubada na defesa, dentro da área. Sem perigo, a balanqueada vem forte demais direto para o goleiro. Olha só, pra fazer! A desabotada, sai o primeiro gol do jogo de goleiro. O time recuperou a bola e partiu em velocidade para o contratação. E ele não quis nem saber. Soltou o foguete para marcar um belo gol. Vai acabar! Golazo! Maravilha! Que espetáculo de gol! 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 Gol!